Fala gente, boa tarde! Boa tarde! E aí, Nelsinho, beleza? Fala, Luciana! A Luciana tá lá, entretida, porque a Luciana é o financeiro, é o coração dessa empresa. Tá pagando um carro agora, graças a Deus. Boa, boa! Gente, isso aí, Nelsinho, manda. Agora é o seguinte, já é fato. Nós temos agora o aplicativo. Espalhe, porque alguém vai precisar um dia. Compro Carro Fiore, é um aplicativo leve. Simples e fácil. Legal demais, hein? Passa pros vizinhos, pros amigos, e o cara tá lá? Ah, eu só quero saber quanto vale meu carro. Porque tem isso, né? Que número. Se eu vou numa festa de aniversário, se 200 pessoas vier pra... Ah, mas quanto vale meu carro? É normal, todo mundo quer saber. Isso é fato. Então, pelo menos, assim, ó. O mínimo que eu vou te ajudar é matar tua curiosidade. Legal, hein, gente? Compro Carro Fiore. É um aplicativo que não vai usar quase... Levíssimo. É isso aí. Coisa simples. É assim, a gente responde sábado, domingo. Tudo tá no e-mail da Luciana. A Luciana vai mandar pra mim na hora e eu já respondo. Deixa eu aproveitar. Tem muita gente que vê a nossa live toda semana. E muita gente que entra em contato aqui com a Compro Carro Fiore pra vender o seu carro. Gente, eu sempre deixo na live postado o número do WhatsApp deles. Entra em contato direto no WhatsApp deles, que é mais fácil. Certo, Luciana? Certo. A Luciana, inclusive, que eu sempre printo a tela, mando pra ela, ela vai, ela responde. É isso aí. Gente, sempre que vocês entrarem em contato, às vezes demora a resposta porque posta na página do Davi. Ah, é verdade, ele posta privado, ou seja, ela não vê que ser dele. Mas, gente, assim, lembrando. A Nelson Fiore compra aprovado, reprovado, de firma, batido, utilitário, qualquer coisa. Estamos te esperando. E agora, a novidade. Um aplicativo. Compro Carro Fiore. Muito bom. Um aplicativo leve. Ah, não vai vender seu carro? Pelo menos espalha. Tá lá, em algum lugar, batendo papo. Ah, comprou esse carro. Olha, vê quanto vale. Baixa o aplicativo que a resposta é. Se a pessoa quiser vir conhecer aqui, pessoal, mas toma um cafezinho. Constituição 572, Esquina Colmeida de Moraes. Aqui em Santos, tá bom? É isso aí. Você quer vender o seu carro? Ó, mas ele quer vender aqui, ó. Atende aí. Eu já te ligo que eu tô gravando a live. Tá ao vivo, tá ao vivo. Compro Carro Fiore. Eles querem comprar o seu carro. Se você quer vender, aqui é o lugar. Vem pra cá. Aprovado, reprovado, podre, bom, desgraçado, batido. Meu amor de céu. Então, senhor, encerra a nossa live lá. Aperta aquele botãozinho na lateral e compra o Carro Fiore. É agora. Quer vender, eles vão comprar. Tchau, boa.